E a crise, hein, gente? Chegou, né? E chegou pra todo mundo, viu? Quer dizer, pra quase todo mundo, né? Agora que o carnaval passou, o ano finalmente vai começar, a gente fica aí fazendo um monte de contas E será que dá pra se manter fashionista num período de crise como esse que a gente tá vivendo? Foi isso que eu perguntei pra algumas pessoas que trabalham com moda e elas deram muitas dicas, olha só Eu acho que os momentos de crise, na verdade, eles vêm colocar uma luz numa coisa que já é uma crença de muita gente, inclusive minha Que é menos é mais E eu acho que com o tempo, à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo e aprendendo a comprar melhor Então, eu hoje olho pro meu armário e eu fico querendo que ele tenha menos coisas E quando você compra melhor, você tem coisas que duram mais dentro do armário E você tendo menos coisas, por incrível que pareça, fica mais fácil se vestir Então, por incrível que pareça, eu não sou muito consumista, assim, eu ganho muita coisa Então, assim, isso é uma bênção, né? Às vezes eu ganhar muita coisa é ótimo Economiza bastante Economiza muito E eu vendo muita coisa, né? Esses sites de venda, o Enjoei é um que eu faço sempre Então, essa coisa de reciclar, você acaba vendendo, ganhando dinheiro Assim, eu sempre tento reciclar o armário também pra acumular muito E, assim, crise, eu acho que com essa onda dos 70, que tava muito forte aí, umas 3, 4 temporadas Eu pegava muita coisa da minha mãe, muita coisa de avó E itens, assim, vestia do básico e alguns itens só pra dar um up na produção, sabe? Então, eu aprendi também a usar mais lenço, como combinar melhor os acessórios Tentar fugir um pouco daquilo, tem que ter, sabe? Porque tá na moda, tem que ter agora E ser mais criativo na hora de compor os looks com o que você já tem no armário Eu diria, compre menos, mas compre melhor Essa é a chave de um bom guarda-roupa, especialmente tempos de crise Ah, eu acho que é legal você investir num produto bom Aquele que você vai usar a vida inteira Que vai durar bastante, que vai virar estação e você vai continuar adorando usando E, às vezes, você compra aquilo que é do momento Que nem é tão legal Acaba gastando em várias coisas que não são tão legais Você vai enjoando Eu acho que a dica mesmo é investir no que é bacana Olha, se uma pessoa é fashionista, provavelmente a guarda-roupa dela é bem grande Muita coisa que a gente usou já, tá bom, vocês voltam na moda Ou você pode usar de uma maneira diferente Então você não precisa necessariamente, assim, comprar algo Às vezes tem alguma coisa já escondida no seu armário É só dar uma procuradinha, uma reinventada Mas, hoje em dia, com fast fashion, né? Dá uma ajudinha, né? Quem sabe as pessoas comprem menos marca E comprem mais fast fashion Quem sabe se tem uma solução? Não sei Eu acho que o mais difícil é para quem produz moda É Porque aí as pessoas buscam preço No Brasil a gente não pode falar de preço na moda Porque a moda não tem os incentivos que tem lá fora E outra coisa também A gente pensar em preço para a moda Hoje em dia pode ter um custo social muito forte por trás disso Então é complicado E eu acho que essa questão Para quem produz é mais difícil Eu acho que a crise revela os verdadeiros talentos E tira os excessos Então, eu moro em Nova York Eu só vim fazer as desfiles aqui agora Então ela recebe em dó É, para mim está ótimo Mas a gente sempre torce para o nosso país melhorar, né? E eu estava lendo a matéria que realmente Agora é hora de segurar a mesma grana, entendeu? Dar uma segurada boa Porque infelizmente a gente não sabe que vai ser amanhã, né? Então assim, até eu, até a gente, né? Meu, com gastos Às vezes até supérfluos, né? Que a gente acaba tendo Coisa que você consegue cortar do seu orçamento Uma coisa que eu não faço Mas que eu também vou começar a fazer Que eu também vou ter que entrar nessa tensão agora É, né? De economizar Mesmo ganhando em dólar Não, mas gente, é verdade Todo mundo tem que fazer seu pé de meia, né? Claro, claro A minha carreira não dura para o resto da vida Então assim, agora eu nunca, entendeu? Então é realmente Eu acho que assim, é... Eu não sei, porque eu também não sou uma expert nisso Mas é ter mais atenção, acho que com os gastos Já dá aquela segurada, porque... We never know Eu acho que é o bom humor, sabia? É? É, porque eu vejo tanta gente mal-humorada reclamando da crise Também não dá, né? Olha, a gente não gosta de ficar pensando muito em crise, não Porque eu acho que isso atrai Então a gente gosta de pensar sempre além Minha mãe é uma pessoa muito positiva Uma pessoa que sempre falou que... Se você tem a mentalidade negativa, aquilo atrai Então a gente é sempre muito positiva A gente não gosta de ficar pensando Porque senão isso, sabe, isso vem Então a gente tenta ignorar Bons momentos virão, né? Exato, é Então gente, se até quem ganha em dólar tá sentindo no bolso Imagina a gente que ganha em real, hein? Mas deu pra anotar algumas dicas, não deu? Então se você anotou, se você curtiu Então compartilha e se inscreva aqui no canal Toda semana tem um vídeo novo E a gente espera vocês Um beijo e até o próximo E aí E aí E aí E aí